Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e tem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem